Música Pegou Olá galera do canal aqui é Fabio Melo para mais um vídeo O vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer armadilha de ventilador E vai ser um bicho nesse cabrunco aqui Vai ser decente gente E é para sobrevivência Então se você só pegar o bicho na casa da residência Vocês soltem ele Para a gente aprovar a deficiência da armadilha E se estiver na mata já sabe não vai ter ventilador Pelo menos vocês podem fazer com caixote de madeira Ou vocês fazerem uma caixinha com galha E com cordão como tem até no meu canal Então você entra ai para ver como é que pode fazer isso ai Tá certo no canal tem muitas armadilhas Muitas dicas legais também E se não está inscrito pessoal já sabe Se inscreve no canal e ativa agora o sininho Para perder vídeo nenhum Compartilha ai deixe seu joinha agora no vídeo Vamos lá para o vídeo sem mais conversa E um abraço Pessoal aqui vamos precisar dessa parte do ventilador Tá bom tem que se ventilar do ar Vamos tirar essa parte logo aqui Vamos precisar pessoal dessa parte aqui de cima Porque pela abertura que pega até animal pequeno aqui ó Tá certo mas vamos pegar e soltar Fazer mal animal nenhum Para matar não pode Tá bom Só isso aqui estou assinando para sobrevivência Porque muita gente mora em roça Na selva como Manaus Amazonas E tem um ventilador desse Pode usar desse ar não Aqui se você quiser fazer em casa também Para pegar o animal vocês pegam e soltam também Tá bom Mas não faça mal de mal não Vamos usar de 3 prendedor que vocês vão colocar dessa maneira aqui ó 3 prendedor de roupa E vão precisar de linha Bastante linha Ok pessoal Porque também essa parte do ventilador é importante E dessa marca Arno aqui Porque é a única que tem um pezinho ali embaixo ó Deixa eu mostrar aqui a vocês a direção do pé Olha lá O pezinho ajuda ele ficar equilibrado Não precisa botar prego nem nada E não vai correr para o lado e para o outro Esse prendedor vocês vão amarrar a linha aqui Num pé O prendedor aqui E colocar aqui em cima pessoal Vocês vão ver agora no vídeo Vou mostrar para vocês Vai ficar dessa maneira Bem legal mesmo Então pessoal Para quem não tem desse aqui Para fazer armadilha Tá bom Pode fazer com galhas Com galha né De pau Para fazer a caixinha direitinho E fazer tipo um arapuca Vai ser bem legal Vou pegar um bicho aqui E vou soltar Vou mostrar a vocês realmente que funciona Para sobrevivência Vale muita gente fazer isso aqui Tá bom Para fazer maldade com animal não Só uma demonstração Que realmente funciona E fica bem legal Vamos lá pessoal Para o vídeo Deixa o seu like aí Nesse cabruga aí Agora nesse vídeo Vai ser legal mesmo E divertido Um abraço Tamo junto gente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bora filho da bexiga, entra filho do cabrinho, que é cirmado ele, filho da peste E o filho da bexiga não entrou não, se picou, ah danado, peraí que tu vai ver se não te pega Ah pô, vou te pegar, seu retardinho, você vai ver Pegou, pegou Pegou o pombinho, calma, calma o pombinho, calma, galera, funciona legal viu, calma, calma Calma o pombinho, calma, calma, não vai morrer não, filho do cabum, o pessoal já sabe, então quando o animal for pegar aqui, você já coloca uma escadinha e puxa viu, deixa eu ver o que eu vou fazer com ele, calma, 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 pode não, pode não, pode não, Socorro, socorro, ai meu deus, ai meu deus, calma, 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 ô meu deus, mas é bonitinha minha gente, ó, ô meu deus, calma, calma, vou te soltar, calma que eu vou te soltar rapaz, calma, ô meu deus, mas é bonitinha gente, ó gente, que coisa linda, vou soltar aqui ó, calma, 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 não morde não, ai meu deus, seu consocorro, não morde não, aí galera, o vídeo foi feito para vocês aí verem como é que a manilha pega, e funciona viu, é sabe, quem gostou desse seu like, não faça mal os animais, aqui é só uma demonstração, até para brincadeirinha ou para sobrevivência, viu pessoal, não faça mal os animais, aqui eu vou soltar ele aqui agora, tá certo, vai com deus, lindão, é isso aí gente, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, ok, prover a vocês que agora a pouco realmente funciona, de ventilador, se for na selva ou na massa, vocês podem fazer com garra de pau, ok, ou se tiver caixa de madeira, vocês podem fazer também, e soltar o animal, não faça mal de mal nenhum, valeu, quem gostou do vídeo, já vai deixando seu like aí embaixo, quem não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e compartilha, até o próximo vídeo, tamo junto!